Olá, tudo bem? Você sabe o que é uma mesa de germinação para hidroponia? Pode ser que você já tenha visto alguma por aí, mas ainda não conhece as suas características. No vídeo de hoje, vamos ver o que é, como funciona e quais são as vantagens de se ter uma mesa de germinação. Então fica comigo até o final do vídeo. Bom, vamos lá. Uma mesa de germinação nada mais é do que o local onde os hidroponistas produzem as suas mudas. Mas apesar do nome mesa de germinação, não quer dizer que a germinação das sementes são feitas nesta mesa. A maioria dos produtores preferem germinar as suas sementes em um local escuro ou sombreado, longe do sol, de fontes de calor e apenas após a germinação levar as plantas para a mesa. Sendo assim, tecnicamente o nome mais ideal para esta mesa seria uma mesa de produção de mudas. Mas no mercado é por este nome que você vai encontrá-la, mesa de germinação. Podemos chamá-las também de maternidade. Maternidade nada mais é do que o local onde nós produzimos as nossas mudas. Esta mesa é muito interessante, principalmente para o produtor comercial, que precisa ter uma produção grande para as suas mudas atender todo o seu sistema. Mas nada impede você que tenha uma pequena horta em casa em ter uma mesa como essa. Eu te garanto que vale muito a pena e você vai conseguir produzir belas mudas aí para a sua horta. Bom, agora que você já sabe o que é e para que serve, vamos entrar a fundo sobre o seu funcionamento. A mesa de germinação possui basicamente as mesmas características de um sistema NFT convencional. Tudo começa pelo timer, onde configuramos o acionamento e desligamento do sistema. Temos um reservatório onde fica armazenada a solução nutritiva e uma bomba para poder enviar a água para cima da mesa, onde é que estão as nossas plantas. Temos na parte superior da mesa um pequeno cano com alguns furinhos na parte de baixo para poder distribuir a solução por toda a mesa, de forma uniforme, para que todas as plantas tenham contato com a solução nutritiva. A água percorre por toda a superfície da mesa e no final é coletada, assim retornando para o reservatório. Neste exemplo, eu estou utilizando apenas espuma fenólica para produzir as minhas mudas, mas também pode ser utilizada aquelas bandejas pretas com mistura de substrato. Também funciona, mas o ideal para a mesa de germinação é utilizar a espuma fenólica. Você reparou que entre a superfície da mesa e a espuma fenólica temos uma telinha preta? Esta telinha é aquela de viveiro, de galinheiro. O objetivo desta telinha é levantar um pouco a nossa espuma, assim ajudando em algumas questões como enraizamento, ventilação e drenagem. E já sabe né, se você estiver gostando deste vídeo até agora, faz o seguinte para mim, deixa o seu joinha porque ele é maravilhoso e ajuda demais o canal. E também aproveita e se inscreva aqui no canal, assim você vai receber em primeira mão todos os vídeos novos. Se inscreve aí. E falando em drenagem, é um outro assunto que vale a pena dar um destaque. Você já deve ter tido uma situação chata na hora de produzir as suas mudas, ou visto por aí fotos, vídeos ou alguém comentando que está tendo problemas com algas, com limo na hora de produzir as mudas. Este problema é comum na hidroponia, pois todo ambiente que tenha muita umidade e claridade é propício a este tipo de situação. Mas agora eu vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a evitar ou ao menos amenizar este problema. Voltando a telinha, ela é importante para ajudar na drenagem. Quando a bomba desliga, é interessante que esta drenagem ocorra, fazendo com que a água comece a escorrer pela espuma. A ideia é fazer com que a espuma comece a secar nas suas extremidades, na parte de cima, nas laterais, mas que continue molhada por dentro, para que a planta consiga se manter enquanto o sistema estiver desligado. Sendo assim, você tendo uma espuma levemente seca do lado de fora, já é um grande avanço para você não ter problemas com algas com limo. Um ponto super importante para que esta drenagem ocorra, é quanto a declividade da mesa, a caída dela. Eu recomendaria em torno de 10% a 20% de caída. Esta minha mesa em específico está com 20%, porém eu estou fazendo alguns testes e ajustes. Sendo assim, somando a declividade com a telinha embaixo, você terá um sistema bem drenado. Você deve ter observado que algumas placas de espuma em minha mesa estão começando a esverdear. Mesmo com a drenagem funcionando bem, as algas poderão aparecer, porque a espuma ainda assim consegue reter uma boa quantidade de água, mesmo com a drenagem. Mas nesse meu caso, isso está ocorrendo devido a estas minhas espumas estarem sem as mudas plantadas. Perceba que o mesmo não está ocorrendo com as espumas que contêm as mudas já formadas. As próprias mudas acabam fazendo um sombreamento sobre a espuma, assim que começam a crescer. Desta forma, evitando que elas comecem a esverdear. Um outro ponto interessante dessa drenagem, principalmente na questão da espuma fenólica, é o seguinte. Eu não sei se você sabe, mas a espuma fenólica absorve 40% o seu peso em água. E isso é fantástico, ao ponto de que a retenção de líquido vai ajudar demais as nossas mudas a se manter hidratadas por muito mais tempo. O problema é que com todo esse peso que ela absorve, acaba ficando mais densa, compactada. O que tecnicamente dificulta um pouco o enraizamento das mudas. Sendo assim, uma vez que a drenagem ocorre, suas mudas acabam tendo um ambiente mais fácil para poder enraizar. E agora vem mais um detalhe importante. O tempo de acionamento do sistema. Quando ele deve ligar e desligar? Esse ponto também é muito importante. Não se tem uma regra para isso, pois nós sabemos o quanto é diversificado o clima em nosso país. Então temos que ir nos adaptando de acordo com a nossa região. Por exemplo, no meu caso, eu moro aqui no Paraná. Aqui eu configurei o meu temporizador para ligar 15 minutos a cada 4 horas. Ele liga por 15 minutos a 8 da manhã, ao meio-dia e às 16 horas, e assim por diante. Mas essa configuração precisa ser modificada de acordo com as mudanças do clima. Por exemplo, no meu caso, estaremos entrando agora numa época muito quente. Sendo assim, eu teria que diminuir o intervalo em que o sistema fica desligado. Ao invés de manter por 4 horas desligado, eu posso baixar para 3 horas e ver as respostas que as plantas vão dar. Você pode estar se perguntando, mas Bruno, por que não fazer de 15 em 15 minutos como um sistema comum? Ligar 15 minutos e desligar 15 minutos a bomba. É que entramos justamente naquele detalhe da drenagem. Sem manter a sua mesa de germinação ligada por muitos momentos durante o dia, terá uma espuma fenólica ou mistura de substratos sempre molhados e encharcados. E isso com certeza vai facilitar no aparecimento de algas de limo, além de dificultar no enraizamento. Sendo assim, você deve encontrar através de testes qual a frequência em que irá manter ligado e desligado o seu sistema. O importante é se atentar ao seguinte, você precisa encontrar este equilíbrio para não acionar muito o seu sistema fazendo as suas mudas sempre ficarem em um ambiente encharcado e nem demore muito para ligar o seu sistema ao ponto delas começarem a sentir a desidratação. Então não temos uma regra. Tudo vai depender exclusivamente do clima da sua região. A dica que eu dou é que você vai fazendo testes e observando as suas plantas. São elas que vão te dizer se é necessário fazer mudanças. Comece ligando o seu sistema por 15 minutos e desligando por uma hora. Vá observando durante o dia a resposta da planta. Se ela estiver sentindo calor, é sinal que você precisa acionar mais o seu sistema. Se estiver tudo ok, você pode ir aumentando o tempo em que o sistema fica desligado. E Bruno, eu consigo montar uma mesa como esta na minha casa? Quem sabe até utilizando materiais que eu tenha? Sim, você consegue. Você pode criar uma mesa de germinação utilizando madeira, ferro, forro PVC, plástico, entre outros recursos. Tenho vários amigos que montaram as suas mesas de germinação desta forma. Eu vou te mostrar um exemplo agora que vai te dar uma boia ilustrada e te ajudar a montar a sua mesa de germinação aí na sua casa. Neste exemplo, a pessoa fez os pés da bancada em madeira e já aproveitou para fazer o suporte para o reservatório. Não conseguimos ver o material que foi usado para fazer a base onde a água corre, mas provavelmente foi feita em madeira também. Perceba que foi utilizado um plástico para que a água percorra por toda a mesa sem molhar o material em que a mesa foi feita. Para segurar o plástico, utilizou pedaços de cano PVC. No final da mesa, foi colocado um cano PVC cortado para que a água fosse coletada e retornasse para o reservatório. Este é um belo exemplo de que mesmo com poucos recursos, você pode montar a sua mesa de germinação. Tem um vídeo aqui no canal também que eu fui convidado para conhecer uma estufa agrícola e o proprietário montou uma mesa de germinação utilizando um material branco, tipo uma calha. Ficou muito bom e funcional. Mas também tem outra forma de você ter a sua mesa de germinação. Esta mesma que você está vendo aqui agora, que é adquirindo diretamente com a Hortvinil, uma empresa parceira do canal Bruno Palma Hidroponia. Esta mesa de germinação é feita com material profissional apropriado para este fim. Ela é muito simples e fácil de montar. Com apenas alguns minutos, você já terá a sua mesa em pleno funcionamento. Só para você ter uma ideia, em uma mesa de germinação como esta, por mais compacta que ela seja, é possível colocar quatro placas inteiras de espuma fenólica, sendo possível produzir um total de 1.380 mudas. A Hortvinil também possui esta mesa em versões maiores para atender o grande produtor. Se você gostou desta mesa de germinação, entre em contato com a Hortvinil e diga que foi uma recomendação do Bruno Palma. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato deles para você. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.